Então acredite, os planos de Deus na sua vida vão ser realizados. Até aqueles sonhos que Deus colocou dentro de você, ele mesmo vai se encarregar de realizar isso. Mas pastor, Deus quer realizar os sonhos e os projetos de qualquer pessoa? É claro que não. Uma pessoa que não tem o temor de Deus, que não anda na presença de Deus, dentro do coração dessa pessoa, não tem a revelação dos caminhos de Deus. Então Deus não vai se encarregar e muito menos se compromissar em realizar sonhos, os pensamentos de pessoas que não servem a ele. Mas você como um filho de Deus, Deus revela para você os seus caminhos. Logo os sonhos, os projetos que estão dentro do seu coração, você como um filho de Deus, foi o Espírito de Deus que colocou lá. Foi Deus quem colocou esses sonhos dentro do seu coração. Porque ele quer que você avance sempre para outro nível. Mas todavia, como que eu faço para esses projetos de Deus na minha vida, esses sonhos que eu tenho dentro de mim, eles se realizarem? O Salmos 37, versículo 4, diz assim, Deleita-te no Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor. Busca o Senhor. Tenha prazer em servir o Senhor. Não faça isso só porque você quer uma benção, não. Sirva o Senhor de todo o coração. Ame o Senhor. Saiba que o Senhor Deus vai fazer automaticamente os planos dele se cumprirem na sua vida, os seus sonhos serem realizados. Provérbios 10, verso 24, diz que o anelo do justo, Deus o cumpre. Anelo é o quê? O desejo, a vontade, os sonhos na sua vida. Deus vai cumprir isso aí. Você se deleita no Senhor, você busca o Senhor. Faça de Deus o seu prazer, amado. Deus vai realizar os seus sonhos, vai realizar os projetos dele. Isso para a glória dele. Como? Porque ele realiza tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, Deus colocou essa vontade na sua vida, você como um filho de Deus. Se você não recebeu Jesus ainda, o que você tem que fazer é ouvir essa palavra e deixar que a palavra de Deus fale no seu coração e entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Essa, na verdade, é a primeira coisa que alguém que não está servindo o Senhor deve fazer. E depois você procura as outras coisas, ok? Ele te escolheu, amado, para subir mais alto, para avançar um nível a mais, um nível mais elevado e nunca para se adaptar ao fracasso, à derrota. Então, se você acredita sim, se você está ouvindo essa palavra e essa palavra está falando ao seu coração agora, se o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que era o Deus do apóstolo Paulo também, através do qual o Espírito Santo nos deu essa palavra, eu declaro sobre a sua vida agora. Hoje vai marcar o fim dessa aflição que você está vivendo. O Deus que falou e universos foram criados, ele tem você na palma das suas mãos, meu irmão. Você tem que acreditar nisso. Ele quer dirigir os teus passos. Ele está conduzindo a sua vida, orquestrando para que tudo aconteça para o seu bem. Se Deus diz que é a tua vez, então restituição vai chegar para você. Cura vai chegar para você. Avanço, crescimento, nenhuma força das trevas pode te impedir, porque Deus vai estar contigo. Essa tristeza que nunca vai embora, esse desânimo que nunca acaba, essa fraqueza, esse desgosto, essas coisas uma atrás da outra que nunca dão certo, é uma coisa do maligno, uma força demoníaca. Mas agora, em nome de Jesus, eu vou repreender agora a causa dessa opressão, a causa desse mal que está impedindo dos planos de Deus acontecerem na sua vida. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Hoje, esse mal chega ao fim. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu declaro o favor de Deus sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.